Oi galera, estamos descendo aqui sentindo o raqueado na Terezinha Olha aí os elementos aí Oi galera, chegando agora aqui Terezinha Terezinha Chegamos na corrida, agora vamos montar o punhal Acheitar as rampas Achei 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 Pô, irmão, só terminar mais unido de competição Olha o desenho de arreio Obrigada, ponte de renda Olha o desenho de arreio Obrigada, ponte de renda Olha o desenho de arreio Obrigada, ponte de renda Olha o desenho de arreio Obrigada, ponte de renda E aí Música 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 Domingão de vaquejada, foi um bocadinho a gente embora O pátio começou a ficar vazio Música E agora está correndo a disputa do aspirante Música 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 Música